Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Ó que noite tão bonita, como brilha o luar, abram alas minha gente, que a Mulambô vai chegar. Canta um ponto bem bonito, que a Mulambô vai dançar, o trabalho desta moça faz a banda de lheira. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. A lua brilhava, tiriri, bebia, tranca-rua, cantava, marabô, sorria. São todos eixos de fama, são todos eixos de fé, tarava a Maria Mulambô e todo eixo que aqui vier. Lá vem ela, lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Ó que noite tão bonita, como brilha o luar, abram elas minha gente, que a Mulambô vai chegar. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. A lua brilhava, tiriri, bebia, tranca-rua, cantava, marabô, sorria. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Ó que noite tão bonita, como brilha o luar, abram elas minha gente, que a Mulambô vai chegar. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. A lua brilhava, tiriri, bebia, tranca-rua, cantava, marabô, sorria. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô, com tiriri, marabô e tranca-rua. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua, lá vem a Maria Mulambô. Lá vem ela, oh, caminhando pela rua.